Salvações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Slash Quest pra você. E vamos continuar aqui a nossa aventura, a nossa jornada com a espadinha e com o ovelheiro. E antes da gente dar continuidade aqui no mapa principal, vamos falar com a Ferreira aqui, vamos fazer a missão dela, né? Eu falei que ia fazer isso no último episódio, né? Quer dizer, no último episódio eu falei que ia deixar o próximo episódio, que seria esse aqui, tá? É, é isso, é isso. Bora lá. Puxa sobre sua avó, tabla na Forja Reais, Perda Real, isso aí a gente viu já, né? Hora de escrever cartas, muitos anos. Na última, prometeu ser os mais preciosos bens, seu martelo e seu diário. Não sei, não sei porquê, mas se eu pudesse ler seu diário, com certeza você descobriria mais. Ah, sim, vamos lá. As emissões secundárias, elas dão uma pista, mais ou menos, do que tá acontecendo com o rainado, né? Ah, nossa. Nossa, agora tá dando esses glitches meio bizarros de som. Não sei se é da música dessa parte do jogo, sei lá. Um pouco estranho, eu diria. Tá, deixa eu trocar aqui. E aí, como é que eu libero essa outra passiva? Caralho. Melhor a outra agora, nessa brincadeira aqui. Caralho. Caralho. Nem vacilo adiantou nada. Ei, 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 socorro. Bora. Fudeu, rapaz. Bom, pra cá não tem nada, pra cá também não tem nada. Só subir aqui. A toa, minha espada encolheu. Pelo menos, a espada aumentou de tamanho, né? Antes tava menor. Eu vou ter que me aproveitar desses negócios aqui. Eu vou ter que ver. Boa. Poxa, caralho Peraí, pô Caraca, eu quero ir pra um lugar O jogo não tá deixando eu ir Oi Aí É isso aqui mesmo? Não sei Eu acho que sim Ui Isso aqui ia dar Ó Foi Ah Ah Complicado Complicado pra caralho E aí E aí E aí E aí Caraca, eu realmente não sei Ah não, sei sim Porra O jogo me fez logo pensar Que eu teria que usar As alavancas Quer dizer, talvez eu até tenha, mas Não agora O que? O que? É isso não 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 Eu posso até fingir que eu sei que eu tô pegando aqui É isso não É isso não Eu sei que eu tô fazendo, mas Eu sei que eu tô fazendo não Eu tenho que tirar os dois daqui de dentro É isso que vai servir Cuidado Eu sei que eu tô pegando aqui Eu sei que eu tô pegando aqui Eu sei que eu tô pegando aqui Eu sei O que eu tô pegando aqui O que eu tô pegando aqui O que eu tô pegando aqui Podemos porque... Espera aí Espera aí, espera aí Ah, beleza, tá Ah, aham 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 Eu inverti a ordem, né? Ah, olha só Como é que eu volto? Pô, mas isso aí não funciona não, cara Não, humilde Isso aí não funciona não Isso aí que o jogo tá falando não funciona não Isso aí que o jogo tá falando não funciona não Quer dizer Funciona Talvez funcionasse Em primeiro momento, né? Tá, como é que eu zero essa porra aqui? Se eu sair ele e voltar ele de volta no mesmo lugar? Eu não vou zerar a fase não Não vou resetar a fase não Ah, não volta? Então foda-se Aham, vamos ver aqui Caralho Caralho Consegui Fiz uma gambiarra danada aqui mas consegui Caralho, consegui Que porra é essa? Como é que eu vou pra cá pra baixo? É ali onde tá o outro bagulho Caralho, como é que eu vou ali? Caralho 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 É outro caminho? Não sei, né? Caralho, outro caminho é esse aqui Caralho 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 Tá. Foi o menor dos problemas isso aqui. Esmaixo. Obrigado. Valeu, jogo. Ficadão! Vai sumir o gelo também. Que irritante esse gelo, cara. Ficadão! Ficadão! Que facinho. O bizarro é o barulho, né? O mesmo barulho da fruta. Isso que é o mais bizarro, o mesmo barulho da fruta. Aqui, filha. Suas coisas. Eu não sei como não achar isso. Não sei como agradecer. Não me agradece. Só diz o que tem nele. Ah, tá. Nossa. A maioria das páginas no diário tem feitiços para joias, instruções de forja e algumas anotações. Tô morrendo de curiosidade. Ao esperar, acho que a vovó era a ferreira real. Pô, tu acha? E é o projeto da arma real. Você. Eu sabia. Mas não me lembro de conhecer ela. As últimas anotações são as cunhas de martelos e espadas. E mais nada. Me preocupo com o que pode ter acontecido com ela na invasão. Não foi uma invasão. Um ataque. Nós vamos descobrir o que aconteceu. Eu prometo. Nova melhoria de parajoias. Encontrou. Muito obrigado. Ah, então é isso. Então é assim que a gente consegue a próxima infusão? É isso? Não, só liberou coisas. Ué. Não sei. Vou liberar outra passiva. Ah cara, foda-se. Não vou pensar muito nisso não. Ainda tem uma missão dele. E tem um, enfim, em casa. Que pomposo. Vamos fazer. O vídeo vai ficar gigante. Vai ficar gigante. Mas vamos fazer. No caso. Vou seguir reto para chegar na sala do trono. Partiu. Hora de resgatar a rainha. Vamos ver. Isso aqui é o que sobrou do meu lar. Parece que sim. Tá triste. Tira. Tira. Vai ficar gigante. Não. Vamos. Vamos. Não, tu tá de fudelagem com a minha cara, né? Porra Ah, não tem gelo aqui, Ju Vai se fuder E apa Vou pegar de novo Aqui Falta um Porra, foi pra cima, cara Olha que escroto Porra, é de foder, né Não dá distância Porra, tu tá de sacanagem Com a minha cara Que não dá distância Ah não, peraí Ah, dava Ele me empurra Mas era isso aqui Tinha uma bomba Pra abrir, pra chegar naquele baú Sem bomba não rola Olha lá Se não tiver bomba Não tem como chegar nesse baú Se não me der uma bomba Não tem como, Jô Aí você complica a minha vida Puta que pariu, cara Consigo errar o buraco com uma facilidade Tá Cacetada, cara É um puzzle pior que o outro Se eu mandar pra Se eu mandar pra ali Ainda assim Não vai dar muito bom, né Não sei Poderia usar a dica, né Mas eu quero tentar um pouco Antes de Usar a dica Porra Tatão, hein Não Caraca, ela tem que parar aqui, cara Como é que eu vou fazer isso? Caralho, eu realmente não sei Ela tem que parar aqui, ó Esse aqui Aê Aê Só sofrido isso aqui Só sofrimento Não, só sofrimento Isso Porra, mais? Cuidado de sacanagem que tem mais Claro que tem mais, né Tô no início da fase ainda Porra, puta que pariu Na moral Tô putaço já Provavelmente eu vou cortar As partes dos puzzles Eu tô perdendo muito tempo Mas caralho Eu já tô muito puto Vai pra cima Seu filho da puta Seu filho da puta Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma merda Astronômica aqui agora Eu ia jogar Esse cubo de gelo Lá pra baixo Pra cá Vai pra baixo O que é isso? Imaginei... Imaginei que seria isso... Tenho alguns desses cuspidores que estão no alto. Não sei como é que eu vou fazer para acessar eles. Socorro, porra! Por que eu fiz isso? Porque o povo podia ser selvagem. Hashtag faraó. Eu fiz porque eu posso ser o filho da puta. Encolheu o seu verme. Estituí de novo. Caralho! Caralho! Olha isso aqui, cara! Tem alavanca, tem... Puta que pariu! Isso aqui tá um puro suco do caos. Isso aqui não tá aqui à toa não. Isso aqui não tá aqui à toa mesmo. Caralho! Não sei que dava, né? Acho que o esqueleto tá mais baixo. Como caralho eu vou fazer isso? Faz isso! P Message. Porra! 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 Porra, olha a quantidade Ah, cara É pra pegar o baú aquilo ali Mas eu acho Não quer? Ah, tá Mas eu acho que eu vou largar pra lá, cara Tomar no cu, eu vou ter que voltar pra cacete Pra pegar a porra de um único Fucking baú E tudo Porque eu vou ter que vir pra cá Ó, mais um braguete Vou ter que vir pra cá E eu vou ter que mexer É aquele aí que tá dando merda Agora, fica a porra da dúvida É pra que lado E tá o O baú Então, esse aqui atira pra lá, né? Tá Esse aqui atira pra lá Então, esse aqui Tem que ser pra cá Sei lá, mas mexe aqui primeiro Vamos ver pra onde isso aqui atira Quebrou um bagulho lá na frente Mas não é isso Ó, será que isso aqui funciona? Vamos ver Essa montanha atrapalha A real, acho que era até aquilo ali mesmo É, isso aqui tava cheirando E seria isso Astro do caos Gostei não, velho Ô, louco Maneiro, olha isso Tá, eu liberei o caminho da ponte, né? Mãeiro, olha isso Isso, era exatamente isso que eu queria fazer, hein? Falar Que era exatamente isso que eu queria fazer Caralho, é difícil, né? É difícil fazer uma única coisa E seguir um único lado É difícil pra caralho, né, jogo? Porra Caralho Caralho Caralho, mais puzzle Boa sorte com isso Ah, vai se fuder E eu esqueci de equipar de volta o outro lamuleto Esse tem mole Tem mole demais Porra, que cara chato Só faltam dois baús Só faltam dois baús Vou ter que acessar ali Como que eu vou Aqui? As fases só são grandes Porque esses puzzles Malditos Se não fossem puzzles malditos Essas fases não seriam tão grandes assim Ah, já sei É menos complicado do que parece Puta que pariu, cara Porra Não Caralho Por que que ela vai pro lado oposto Que eu empurro o analógico? Quer dizer, na real é aleatório, né? Nem se põe o lado oposto Porra, que bagulho de filho da puta, maluco E aí Deixa eu te lama Oito Tchau Tchau Meu Deus, é só um caminhozinho. Cuidado pra não fazer merda. É, como eu falei, menos complicado do que parecia. E esse giro? Cara, isso aí é só descarar, né? Filha da puta! Não sei nem pra onde é que eu tenho que levar essa porra. Mas deve ter um daqueles cabeçudos por aqui, né? Pra cá? Pra onde é que eu tenho que levar essa merda? Ah, jogo, vai tomar no cu! Quando você vai achar primeiro o bicho, vai. Caralho! A câmera até ficou maluca. Vem aqui, porra do maldito do caralho. Porra, se foder, 3kg. Porra... O que tem pra cá? O que tem pra cá? O baú. Tá bom. Tá bom. É, eu pegando os blocos de gelo pra cá, eu consigo pegar aquele baú. Mas tem um outro que tá pra trás ali. É, eu consigo passar por dentro. Mas acho que só desses aí, né? Dá pra passar por dentro. Os fixos de um daí dá pra passar um. Ah, passaralho. É eu que sou o filho da puta. Não é o passaralho, não. Sou eu. Eu. Eu sou o filho da puta. Porque, porra, como que eu consegui fazer isso, cara? Porra... Porra, eu já tô puto com essa fase. Pior que ainda falta uma, como eu falei, né? Falta uma lá do velhinho barbudo. E as fases do velhinho barbudo são sempre o capirotescas. Porra. O jogo com certeza vai me fazer sangrar na fase do velhinho barbudo. Ah, se fuder. Cadê o... Eu vi um baú. Tinha um baú que ele tava aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Não tem que levar nada pra lá não, né, jogo? Ponto. Então não achar algum jeito de... De... Pegar esse baú. Se foda, vai ficar ali. Já deu no saco, já. E fodeu. Pensei que ia dar, não deu não. Então... Ah, já sei. É que nem é puzzle, né? Não, o jogo nem considera que é um puzzle. Tem dica não. Não, 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 não. Vem cá, porra Ó, tem um cospe-cospe bem ali Falta um baú Isso aqui é provavelmente pra eu ir embora Mas Tendo prender Esse aqui é pro baú Isso Juro que eu não entendi É, esse aqui não dá viu Nossa, isso aqui Caralho Eu realmente não sei A não ser que Não sei É um palpite Eu nunca fiz isso, né Então vai ser um palpite Eu vou Não é isso que eu quero fazer Não é isso Eu apertei o botão errado Quer dizer, não pensei o botão errado, né Mas tava com a habilidade de errado Deixa eu ver Eu acho que dá tempo De eu entrar na frente Foda-se E daí? Dá tempo que você não tá na frente? Foda-se Que dá tempo que você não tá na frente Então não é isso A não ser que seja isso aqui A não ser que você não tá na frente Oh, rato Oh, peguei os baús Finalmente Eu deixo Acho que a gente vai achar lá Vai lá Rainha Não sei Isso não parece coisa dela Só falta pra completar o jogo E me andar Com a última fase Porra Se ele fizer isso Eu vou ficar puta Peraí, vamos nessa Vamos nessa Enfim, casa Acho que não vai fazer isso não Tá Ué, episódiozinho de corno, hein Ah, voltou pra cá É Ainda bem, porque Eu não tô mais com vontade de jogar, não Eu só vou gravar o próximo episódio amanhã Caralho Que episódiozinho de corno Puta que pariu Mas enfim A gente Continua Vai pra última fase Mas isso fica pro próximo episódio Então, bom Por enquanto é isso Dá like, se inscreve Se gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON